Quando eu, maravilhado, contemplo a Tua imensa criação, o céu e a terra e os vastos oceanos, fico a pensar em Tua perfeição. Então minha alma canta a Ti, Senhor, quão grande és Tu, quão grande és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, quão grande és Tu, quão grande és Tu. Ao caminhar nas matas e florestas, escuto as aves todas a cantar. Olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo Teu poder sem par. Então minha alma canta a Ti, Senhor, quão grande és Tu, quão grande és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor, quão grande és Tu, quão grande és Tu. Santo dia, a paz de Jesus e o amor de Maria estejam conosco nesta manhã de sexta-feira. Estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje me toca muito no coração meditar o salmo de hoje, o salmo 36. É um salmo de esperança, um salmo de coragem, um salmo que o salmista vem nos exortar, sermos confiantes no Pai, no nosso Criador. E essa canção me faz também renovar a minha esperança. Isso é uma canção de gratidão, agradecendo a Deus pela imensa criação dEle, pelo céu, pela terra, pelos baixos oceanos, pela perfeição desse Deus Todo-Poderoso, soberano, por ter nos criado. Nesta sexta-feira eu quero finalizar essa semana louvando e bendizendo ao Senhor, apesar das tristezas, tribulações, das angústias. Para mim, pelo menos, não foi uma semana fácil. Foi uma semana um tanto quanto difícil. Mas o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará, meu irmão e minha irmã. Abra sua Bíblia no salmo 36. Vamos meditar alguns versículos desse salmo. Confia em Yavé e faz o bem. Habita na terra e vive tranquilo. Põe tua alegria em Yavé e ele realizará os desejos do teu coração. Entrega teu caminho a Yavé, confia nele e ele agirá. Manifestará tua justiça como a luz e teu direito como o meio-dia. Descansa em Yavé e nele espera. Não te irrites contra quem triunfa, contra o homem que se serve de intrigas. Deixa a ira, abandona o furor. Não te irrites, só faria o mal. Porque os maus serão extirpados e quem espera em Yavé possuirá a terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Quem espera no Senhor possuirá a terra. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e vive tranquilo. Põe tua alegria no Senhor e ele realizará os desejos do teu coração. Que a nossa alegria seja no Senhor. Que apesar, ontem mesmo eu fui dormir um pouco triste, um pouco chorosa. Mas a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam e podemos confiar. E ao amanhecer eu me deparo com esse salmo, um salmo de confiança. Um salmo que diz, filha, levanta, levanta a cabeça, vai, segue. Eu estou contigo e realizarei os desejos do teu coração segundo a minha vontade, não a tua. Que o Senhor realize os desejos do nosso coração, do meu e do teu, meu irmão e minha irmã. Segundo a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. E que essa vontade dele possa nos fazer alegres e confiantes nessa presença, nesse amor de Deus. Que nos fará viver coisas inimagináveis, aquelas que nem podemos imaginar. Porque o que ele sonha para nós é muito melhor e maior do que os nossos pequenos sonhos. O que a gente sonha muitas vezes é tão pequeno, mas o Senhor, ele sabe como fazer. Ele sabe em quais caminhos nos colocar. E por isso eu tenho pedido ao Senhor. Essa é a minha oração de hoje para mim e para você. Senhor, me coloca no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Porque assim tudo vai concorrer para o meu bem. E eu vou chegar a viver no centro da tua vontade. Essa é a minha oração para os meus irmãos que me escutam nesse momento. Que vão me escutar depois, quando a live estiver gravada. Que você possa caminhar rumo à vontade de Deus. Que Deus coloque hoje, neste dia. Que o Espírito Santo, ele possa trazer à tua mente e ao teu coração. Tudo que precisa ser feito para que você vive essa vontade. Que os anjos colaborem com Deus e que eles possam nos levar, nos guiar para os caminhos que o Senhor quer. E que estejamos diante das pessoas certas, no momento certo, do jeito certo, no lugar certo. Essa é a minha oração. Que os anjos da guarda, da nossa guarda, nos livrem de todo o mal e retirem. Levem para longe de nós e não deixem nem chegar perto de nós. As pessoas que não vão colaborar para o projeto de Deus na nossa vida. E os anjos da guarda só deixem se aproximar de nós. As pessoas que vão colaborar para esse projeto de salvação da minha alma e da tua alma, meu irmão e minha irmã. Essa é a minha oração de hoje. Peço que o Senhor te abençoe e que você possa abençoar outras vidas. Mandando essa mensagem de amor. Compartilhe. Marque nos seus stories. Marque nos comentários. Publica nos seus stories. Deixe um like lá no YouTube. O link do YouTube está lá. Está aí na minha bio, no Instagram. Que você possa me ajudar a evangelizar e levar essa esperança. Essa palavra de esperança e de amor do Salmo 36 de hoje. Que você possa ficar em especial com esse versículo. Os versículos 5 e 6. Entrega teu caminho a Yavé. Confia nele e ele agirá. Manifestará tua justiça como a luz e o teu direito como o meio-dia. Ou seja, o Senhor vem nos exortar a sermos justos e sermos direitos. Porque à medida que somos justos, vai ter uma hora. Por mais que isso fique escondido. Lógico que a nossa justiça não somos nós que vamos mostrar. Mas o próprio Senhor vai trazer uma luz para cima de nós. E aquela luz vai resplandecer para as outras pessoas. E elas vão entender o quanto somos justos. O quanto temos andado no caminho do Senhor. E aí ele diz, e o teu direito como o meio-dia. Ou seja, tudo vai ficar claro. Tudo vai ficar claro. Aquilo que a gente faz com descrição. Porque não devemos fazer nada por soberba ou para mostrar aos outros. Mas o próprio Senhor vai revelar para os outros. Não para a nossa edificação, vamos dizer. Mas para a edificação do reino dele. Para salvar mais almas. A nossa justiça e o nosso direito. Será claro como o meio-dia. Então, portanto, essa palavra nos garante e nos promete. Que o Senhor tem um futuro para nós. Mas se formos retos de coração e justos. Então, que possamos ser justos. Que possamos ser retos. Que possamos confiar plenamente na graça e no amor de Deus. De que Ele tem um futuro para nós. E que assim como o sol do meio-dia. Tudo vai ficar às claras. E poderemos glorificar a Deus. E as pessoas vão glorificar a Deus. Através da nossa justiça e do nosso direito. Amém? Agora reza comigo essa oração. Que o teu amor vence em mim, Senhor. Eu que nada sou, nada tenho. Mas quero tudo em ti e contigo. Santo dia. Deus te abençoe. E até segunda-feira. Se Papai do Céu nos permitir. Mas não deixe de meditar a leitura do dia. Amanhã e domingo. E muito menos de ir à missa. A Santa Missa no domingo. Deus te abençoe. Santo dia. Estivemos reunidos em nome do Pai. Do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, contemplo a Tua imensa criação. O céu e a terra e os vastos oceanos, fico a pensar em Tua perfeição. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Quão grande és Tu, quão grande és Tu. Então minha alma canta a Ti, Senhor. Quão grande és Tu, quão grande és Tu. Ao caminhar nas matas e...